Há mais de 50 horas que um grupo radical islâmico tomou de assalto um luxuoso centro comercial em Nairobi, no Quênia, propriedade de uma empresa israelita. Há 62 mortes confirmados, entre eles um sobrinho do chefe de Estado queniano e a sua noiva, um médico peruano que estava ao serviço da Unicef e um dos principais poetas e diplomatas do Gana, Kofi Aunor. Ao longo do dia foram-se ouvindo fortes explosões e tiroteios vindos do edifício onde permanecem barricados elementos do grupo Shabab, que reivindicou o ataque. Segundo as últimas informações publicadas nas redes sociais pelas autoridades kenianas, a polícia tem todos os pisos do centro comercial sob controlo. O novo balanço mantém o número de mortos em 62, mas aumenta para 3 o número de terroristas abatidos, havendo, segundo a mesma fonte, um número indeterminado de elementos do al-Shabab feridos. Nesta operação terão sido também feridos 11 militares e resgatados 200 civis. 65 dos quais estão hospitalizados. Não é certo o número de pessoas que se encontravam neste centro comercial, mas sabe-se que eram muitas e de diferentes nacionalidades, entre elas americana e britânica. No centro desta ação armada reivindicada pelo grupo al-Shabab estará a intervenção do Quénia na Somália. Al-Shabab, que se aliou à Al-Qaeda em fevereiro de 2012, tem concretizado ataques contra o Quénia desde 2011, quando as tropas quenianas entraram no sul da Somália. O Quénia é o centro da diplomacia africana. Em Nairobi, fica a sede africana das Nações Unidas e de outras organizações. E o país não tem sido poupado ao terrorismo.